Música Oi gente, tudo bem? E aí, tudo bem? O vídeo de hoje é o que fazer em algumas horas em Buenos Aires, literalmente algumas horas. Música A gente está aqui no aeroporto, entre voos, conexão para São Paulo, vindo do Canadá. E a gente tem a opção de ficar aqui esperando dentro do aeroporto por algumas horas. Mas a gente não faz isso? A gente tem uma playlist aqui no canal que é o que fazer 24 horas em um determinado lugar. Só que agora a gente nem 12 horas vai passar. Na verdade a gente vai passar o que? Umas 5, 6 horas? Acho que vai dar... Entre a saída de um voo para o outro, vão dar 8 horas de parada. Mas na cidade acho que vão dar umas 6 horas só. Existem algumas formas de você sair do aeroporto de Buenos Aires para chegar no centro da cidade. Eu, sinceramente, achei o ônibus caro. O mais baratinho é R$40,00 por pessoa. Mas a gente descobriu que o Uber é o mais rápido e barato. E o ônibus demora muito. Vai demorar mais de uma hora e meia para chegar e talvez mais de 3 horas para voltar. Então o Uber a gente está gastando R$55,00 para chegar até lá. Vamos ver se é isso? Vamos lá. Música Qual é a nossa primeira impressão quando a gente chega em Buenos Aires? Olha, me desculpem os taxistas, mas nunca confie num taxista numa cidade nova. A gente tinha combinado R$850,00 o preço e eu entrei no carro já sabendo que ia ter um valor a mais. E aí quando chegou aqui ele falou que cobrou pedágio, 3 pedágios, ainda era autoestrada. Exatamente. Então de R$75,00 foi para R$100,00. Só que assim, um trajeto que levou 30 minutos, sem trânsito, sem nada. Não adianta, gente. Isso acontece em todas as cidades. Não é porque é aqui, mas eu acho legal avisar. Outro ponto é, ah, vocês falaram que um pegatá é Uber. Bom, aqui ainda acontece aquele rolo de Uber chegar no aeroporto. Então assim, você pode pegar o Uber no aeroporto, mas você não consegue pegar no terminal que você está. Você tem que ir lá no estacionamento B, que foi o que a gente fez no início. Só que aí o rapaz ficou mandando WhatsApp para o Fernando. Ficou perguntando para o Fernando onde a gente ia, onde a gente estava. Ele fez 15 perguntas. Naquilo parou o taxista e falou assim, ah, eu cobro tanto. Foi por isso que a gente veio de táxi. Mas enfim, vamos começar nosso passeio. A gente chegou com fome e a nossa primeira parada vai ser o sigalavaca, que foi a indicação do taxista que é local, que falou que é muito bom. É um rodízio de carne. Comida argentina é carne. E vamos comer? Vamos. Começamos a brincadeira. Olha a diferença. O prato da Giza sempre mais que meu. Ele já comeu, tá? Não. Aqui é muito parecido com a nossa churrascaria. Mas a carne, ela não fica passando. Você tem que ir ali atrás e buscar. Como se fosse um buffet de comida da gente da semana, né, Fê? Você pega comida no buffet e aí você vai lá e escolhe a sua carne. É assim que funciona aqui. Mesmo porque rodízio no espeto é coisa de brasileiro. É coisa de brasileiro. Aqui tá incluso uma bebida. Pode ser água, refrigerante, suco ou vinho. Tá incluso uma garrafa de vinho. No caso, a gente escolheu refrigerante. O que no Brasil normalmente não acontece. Bebida nunca tá inclusa, né? É, exatamente. E aí eu cheguei lá e foi muito divertido. Falei pra ele, ah, eu quero uma carne boa. Você tem, tipo, costela? Qual que é o nome da costela aqui, né? Que não é costela, os cortes são outros. Eu vou mostrar pra vocês a imagem. Aí ele deu um pedacinho da costela, que é o corte deles, que é um pouquinho diferente. E aí eu falei assim, eu quero uma parte boa. Aí ele falou assim, chouriço. Aí eu, é bom ele? É a melhor parte. Então, esse pedaço aqui, ó, é chouriço. A gente acabou de sair aqui do Sigalavaca e aprendemos que eles não aceitam gorjeta no cartão. Então, eles só aceitam gorjeta em dinheiro. Como a gente tá vindo de uma viagem, né? A gente não tinha dinheiro. E a gente ficou, assim, super tentando resolver, sabe? Pra menina, obviamente, que serviu a gente não ficar sem gorjeta. E aí a gente pediu as sobremesas. Eu vou deixar a imagem pra vocês. E eu falei pra Pamela, que atendeu a gente super bem. Pamela, eu quero uma sobremesa argentina. Aí ela falou assim, ó, você tem que comer o pudim de leite com doce de leite ou a panquequinha com recheio de doce de leite. Aí eu optei pelo pudim de leite e o Fernando não comeu comida argentina porque ele comeu... Petit gâteau. Petit gâteau. Os nossos dois almoços, buffet livre no restaurante Sigalavaca, deu 1.640 pesos argentinos. Que dá mais ou menos 140 reais sem o serviço que também aqui é de costume 10%. Continuando o nosso passeio aqui em Buenos Aires. Nosso curto passeio. Curto, tá, gente? É só uma passagem mesmo. A gente saiu do restaurante e a gente tá andando reto aqui, ó, só seguindo o rio. E a gente acabou de passar pela UCA, que é a Universidade Católica da Argentina. Essa universidade foi fundada em 1958 e fica aqui em Porto Madeiro, que é o centro financeiro de Buenos Aires. É engraçado que a gente vai passando e vai entendendo um pouquinho como a cidade funciona, né? E aí a gente sai do Porto Madeiro pra chegar na Plaza del Mayo. A UCA, que é a Universidade Católica da Argentina, tem mais de 18 mil alunos. E esse que a gente acabou de passar a pé é a sede, é o primeiro campus da universidade. Desde que a gente veio andando lá do restaurante a pé, inclusive pra chegar na praça principal aqui da cidade, a gente tá passando pelo Rio da Prata. Esse rio aqui, ele vem de dois rios, na verdade. Ele forma através de dois rios. O rio Uruguai e o rio Paraná, aquele que vai até o estado de São Paulo, né, que forma lá em cima. Então do deságua desses dois rios forma o Rio da Prata aqui e esse rio vai desaguar no Oceano Atlântico. Esse rio aqui, ele tem 219 quilômetros. E quando ele se forma lá no início, que é a união desses rios, ele chega até a ter 2 quilômetros de largura. Sabe o que é o mais interessante? É você saber que aqui nesse rio tem águas do Rio Tietê. É verdade. Porque o Rio Tietê deságua no Rio Paraná e o Rio Paraná deságua aqui. E aqui ao redor do rio, a gente percebe que tem bastante moradia, bastante casas, apartamentos e escritórios. E aí tudo ao redor, no primeiro andar aqui, ó, tem bastante opção de restaurante, comida argentina, café. E a galera senta aqui, vem passear e senta, fica olhando o rio, super bonito aqui. É muito fácil se achar aqui em Buenos Aires, porque as ruas são bem planejadinhas, é tudo bem quadradinho aqui no centro. Então foi bem fácil a gente se locomover a pé. Tem mais ou menos uns 2 quilômetros do restaurante que a gente almoçou até aqui a praça. Olha que legal atrás de mim aqui, ó, é um museu. Museu Fragata Presidente Sarmiento. Das 10 da manhã às 7 da noite, é aberto. E é um museu no barco mesmo. A Fragata é de 1897. Aqui tem todo o desenho que ela fez, todo o percurso. Essa aqui atrás da gente é a Puente de la Mujer, ou a Ponte da Mulher, que é um ponto turístico aqui da cidade de Buenos Aires. E é a primeira obra da América Latina do arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Ela é uma ponte só para pedestre, ela é giratória. Porque o que acontece? Aqui passam embarcações, então ela precisa abrir, por isso que ela tem um sistema giratório. E olha que bonito, um fato curioso sobre essa ponte aqui, é para ela lembrar, ela homenageia a dança de tango, né, o tango. Então a ideia é que aquela parte branca alta lá representa o homem, e o desenho da ponte aqui embaixo, a curva, a mulher. Eu acho que é aquela parte do tango que o homem joga a mulher assim, né, e traz ela de volta. E aí então foi uma homenagem para a cidade aqui do Buenos Aires. A gente está aqui na Pertutti, e inclusive aqui se chama Pertutti 1810, porque em 1810 foi quando começou a guerra de independência de Buenos Aires. Por isso que aqui atrás tem a Plaza del Mayo e o Monumento Branco, que está escrito 25 de maio de 1810. E além do café, a gente também tem que comer, experimentar o alfajor argentino, que eu estou numa dificuldade tremenda de abrir esse negócio. O saco do Fernando descobriu todo o alfajor, ele não conseguiu abrir. Claro, mas tem um lacre aqui. Esse alfajor não é de nenhuma marca, é aqui do café. Está tendo uma manifestação gigante lá fora, a gente descobriu por que está tudo fechado, é manifestação. E aqui eles têm de doce de leite coberto de chocolate e doce de leite coberto de... Maisena. Maisena, que é bem bonito também. Mas chocolate é chocolate, né? A gente falou um pouquinho de um doce no Brasil, que é a Prímula. Se vocês quiserem saber mais sobre, ó, vou deixar o link aqui, que é uma mistura de alfajor com pão de mel brasileiro. Tem uma casquinha, um creme de chocolate por fora. A parte da massa parece uma bolachinha, assim, mais seca. E o recheio de doce de leite bem cremoso. A gente tem pouquíssimo tempo aqui na praça, porque a praça está toda fechada, a gente não sabe porquê. Quando eu estava entrando na praça, cinco policiais bloquearam a gente. E ele falou, não pode ir na praça, a praça está fechada só por hoje. Aí eu falei, mas eu vou embora hoje, eu preciso conhecer. Aí ele, quando vocês chegaram, a gente falou, hoje, quando vocês vão embora? Hoje. Então tá, vocês podem visitar a praça por cinco minutos. Então, assim, a gente não vai falar muita coisa aqui pra mostrar pra vocês. Daí a gente sai da praça e fala um pouquinho sobre o Buenos Aires. Nós não vamos abusar da boa vontade do policial, que deixou a gente entrar aqui por cinco minutos. Tá ali, La Casa Rosada, aqui de Buenos Aires. Só a gente de turista, tá fechado hoje. Agora sim que a gente deu a volta, a gente veio aqui do outro lado. Tem mais tempo de falar. Essa aqui, então, é a Plaza del Mayo. É a Praça de Mayo de Buenos Aires. Sim, aqui é onde fica a Casa Rosada. E Buenos Aires tem uma história interessante, que ela teve duas fundações. Uma em 1542 e a outra em 1580. A primeira, em 1542, foi feita por Pedro de Mendoza, que veio aqui, fundou a cidade, mas aí teve uma treta violenta aí com os aborídeos e não funcionou. E aí ele foi embora e largou o negócio pra trás. Mas aí, em 1580, veio outro cara, o Juan de Gary. Juan de Gary? Juan de Gary? Os Arxantainos, alguém fala espanhol, podem nos ajudar? Não tem muita língua que você fala pra pronunciar esse negócio, mas ele veio pra cá em 1580 e refundou a cidade de Buenos Aires. É, todos eles chegaram pelo Rio da Plata de Prata, que a gente passeou aqui atrás, né? A cidade de Buenos Aires, ela é hoje a mais visitada da América do Sul. E muitos brasileiros vêm pra cá pra conhecer Bariloche, que fica aqui perto, né? Inclusive agora, no inverno, acho que tem bastante brasileiro indo pra lá, pelo menos foi o que o taxista falou pra gente. Agora, o primeiro fundador, ele denominou a cidade de Buenos Aires, Santa Maria de los Buenos Aires, que Buenos Aires são bons ares. E aí depois, passou mais pra frente, só que se chamou então Buenos Aires. Mas eu achei bonito o nome da cidade, originalmente. Sim. Bom, esse vídeo é super rápido, porque a gente tá numa conexão, ficamos quatro horas, menos de quatro horas aqui na cidade, então foi só pra dar uma passada no centro aqui. Espero que você tenha gostado. E deixa o like aí pela nossa correria de vir até aqui fazer esse vídeo rapidinho. E a gente quer voltar, então assim, escreve onde a gente tem que comer, onde a gente tem que passear, porque a gente quer voltar pra cá com certeza. E aí a gente faz o nosso roteiro baseado na sugestão de vocês. Boa, boa ideia. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. Valeu.